Hoje a reportagem de Isto é Online está aqui no Estádio Municipal do Pacaembu, dentro do Museu do Futebol. Em geral, instituições desse tipo são feitas para cultuar o passado. Hoje, excepcionalmente, o Museu do Futebol vai cultuar o futuro. Dentro de instantes, a multinacional Panasonic vai anunciar o patrocínio que ela está fazendo com o atacante Neymar, do Santos Futebol Clube. Isso, claro, faz parte da estratégia da diretoria Santista de tentar manter por mais algum tempo nos gramados nacionais essas joias antes da inevitável ida para a Europa. Aguarde um minuto só, que daqui a pouquinho, depois da coletiva, depois da apresentação do patrocínio, nós da Isto é Online vamos bater um papo exclusivo com o Neymar. Não sai daí! O anúncio da parceria entre Neymar e a Panasonic não chegou a lotar o auditório do museu. Instalado nas primeiras filas de poltronas, os jornalistas aguardavam o grande momento da noite. Nas filas seguintes, tomadas por profissionais da Panasonic e suas famílias, o clima era de festa. Apagaram-se as luzes. Todo mundo se ajeitou na cadeira. Mas o que aconteceu foi um desfile de executivos da marca, passando pelo microfone para explicar os princípios ecológicos da campanha estrelada por Neymar. Quando o último japonês acabou de falar, os Neymares entraram. Enquanto o Neymar Pais se dirigia a uma poltrona no palco, o filho fez um discurso envergonhado e curtíssimo. Começa a coletiva. E ninguém queria saber de conceitos ecológicos. Seleção brasileira, contusão no olho e final do Campeonato Paulista dominaram as perguntas. Livre de ter de falar ao microfone no palco, o atacante desceu. Bateu bola com crianças, posou para fotos, deu vários autógrafos e, no meio de uma inevitável muvuca, conversou com o Isto É Online, num papo que você confere agora. Estamos aqui exclusivamente agora conversando com o Neymar, o leitor de Isto É. E o Neymar já está aqui com a camiseta do novo patrocinador dele e, sabidamente, ele é um sujeito muito vaidoso. Então, a minha primeira pergunta é muito básica. Neymar, você acha que você fica bem com uma camisa amarelinha ou não? Eu acho que caiu até bem, né, cara? Acho que quem sabe aí, quem sabe é o Dunga, né? Se Deus quiser, quem sabe aí no dia 11, na lista aí, Neymar e Ganso. Perfeito. E outra coisa, quer dizer, ainda nessa vibe assim de você, vaidoso, pediram para você tirar os brincos na hora de fazer os cartazes para a Panasonic, não? De outro, você vê que nessa foto aqui eu estou até sem brinco, né? Brinco é um detalhe que deixa o cara até um pouquinho mais bonito, né? Mas a gente faz esse esforço para estar bem feliz. E você está fazendo uma campanha que você tem uma importância vital em difundir essa mensagem de sustentabilidade para a molecada, para as novas gerações, etc e tal. Mas você também tem um compromisso muito sério, que é difundir sonhos e esperanças para muita gente. Você chegou aqui numa hora, você viu a fila de Santista ali do lado de fora para comprar ingressos, para ver você jogar no domingo. Você tem noção da sua importância já com tão pouca idade, Neymar? Claro, claro. Ainda mais com esse novo patrocínio, né? Sendo espelho para essa garotada maravilhosa, essa criançada maravilhosa. Se inspirar num menino de apenas 18 anos não é mole não, mas eu sei do peso que eu carrego. Então acho que eu só tenho que agradecer a todos, ao presidente da Panasonic, por ter me escolhido e estar como espelho para essa criançada. E é lógico que atitudes desse tipo ajudam jogadores como você a permanecer mais um tempo no Brasil. Lógico que a gente vai ter grana na parada, às vezes a decisão pode escapar à sua vontade. Mas o que você acharia um prazo legal para você ficar no futebol brasileiro antes de ir para outras praças? Eu acho que, eu não sei, né? Eu acho que eu pretendo ficar no Santos aqui o mais tempo possível, né? De ficar um bom tempo aqui, de ganhar bastante títulos, fazer bastante gols com a camisa do Santos. E pretendo ficar no Santos até conseguir segurar. Certo. E você veio de Santos para cá, para essa coletiva que está sendo no Pacaembu? Você veio com o seu carro? Eu vim no carro da minha mãe. E quem veio dirigindo? Você ou seu pai? Foi eu, foi eu vim dirigindo. E como é o Neymar motorista? Muito bem, muito bem. Eu achei até melhor mulher do que jogador. E agora só uma última questão. Você sabe dançar samba rock, não? Samba rock, isso é novo. Eu não sei não. Não, não é nova não. A turma dançava com o Jorge B. Então, iiii, aí não é mesmo tempo. Não, pô. É uma dancinha muito legal para vocês fazerem, caso rolem um gol de vocês no domingo contra o Santo André. Eu não sei, vamos ver. Vamos lá, é só você contar até quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E é Jorge B. na parada. Vamos ver. Vou pensar no teu caso. Vou passar para os meus auxiliares. Que são André, Robinho, Paulo Henrique. Se eles aceitarem, quem sabe. Veja o vídeo da reportagem, isto é. E aí vocês vão aprender a fazer esse passe. Vamos aprender a fazer esse passe. Quem sabe no domingo sair. Boa sorte. Obrigado, Animar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto